Música 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 Fiquei porra, dina o fiquei porra! Avança, Hegui! Avança! Avança, Hegui! Avança! Peste, peste, peste! Afunde, afunde! Afunde, puxa o basso! Puxa o basso que tem de afunde! Fiquei porra, basso! Puxa o basso! Fiquei porra, basso! Isso, garoto! Não deixe ele subir! Não deixe ele subir, basso! Respira, respira! Respira, respira, aqui respira! Não vai! Afenta isso! Vamos lá! Fora, maimão, agora vamos trabalhar! Sobe aqui, sobe aqui! Isso, garoto! Amassa! Amassa, maimão! Fora! Para, para isso aí, bora! Abaixa o pé dele! Abaixa o pé dele, aqui! É de novo na cabeça, é de novo! É de novo! Agora, sei de novo! Não precisa ficar, meu irmão! A máscena, não deixa ficar, meu irmão! Moi! Isso, sai de dentro! Joga aqui a ver! Isso, meu irmão! Abraça, Adnê! Fora, Adnê! Fora, Adnê! Não entra dentro triângulo! Não entra, meu irmão! Não entre o dedo forte no braço aqui Atenção a Marta, Henrique Lima, vai aparecer a paisagem Henrique Lima de Queiroz, equipe Loutor, vai aparecer a paisagem Henrique Lima de Queiroz Henrique Lima de Queiroz